Ontem foi mais uma tarde de chuva Vamos dar uma olhada aqui para ver como está a nossa plantação de alface crespo Está bonita Pronta para colher Só esperando os pedidos aí Mas está chovendo hein Todo dia aqui, chuva Todo dia Algumas meio fortes, outras nem tanto Mas precisamos tirar essa alface aqui Aqui as mudinhas que a gente plantou semana passada No final de semana Peterraba E alface crespo Nossa alface americana Que está bonita também Pegando bastante chuva hein Mas está bonita Alface americana é uma plantação bonita E gostosa né Segundo minha mãe o melhor alface que tem Aqui nossa plantação de alface lisa Nosso escanteiro de lisa Bonita Bonita também Grande Pronto para colher Aí Aqui por último Nossa mimosa Aqui também está pronta para colher Olha o alface mimoso é bonito também E aqui no fundo E aqui no fundo A gente tem chuva Tudo ok por enquanto Agora Vamos para essa quinta-feira de trabalho aqui na nossa roça Vem com nós Depois do giro que a gente deu pela nossa horta aí Choveu bastante ontem Mas Está tudo nos conformes Seu Zé está preparando um canteiro aqui para mim Estou com uma bandeja de beterraba para plantar Vamos plantar com nós Está colocando o que aí Seu Zé? Aqui nós estamos jogando o esterco de galinha E vamos dar o reforço do adubo 10, 10, 10 O adubo 10, 10, 10 e o esterco de galinha Aí é só mandar as mudas Só mandar as mudas Então está bom A dica para quem quer aí Nosso canteiro aqui nós prepara antes De plantar com adubo 10, 10, 10 E esterco de galinha Aí é só mandar as beterraba para dentro Depois de uns 20 dias mais ou menos Seu Zé chega ainda com adubo 25, 15 Depois Só esperar a colheita Beleza? Fica a dica aí para o pessoal do nosso canal Um abraço para vocês Acompanhe a nós Sigam nossas redes sociais Dá like nos nossos vídeos E segue nosso canal aí Valeu! Acompanhe esse plantio aqui 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 Acabei com a bandeja Estou para o meio canteiro aqui Terça-feira só que vai chegar a muda para nós Então Paciência Valeu gente Curte nossas redes sociais Acompanhe esse plantio aqui 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 Acompanhe esse plantio aqui